Música Mas quem vem? Pra gente conversar, não vou fazer piada não. Mas pra gente se conhecer, pra gente dar uma introduzida aqui. No começo tinha um monte de gente, agora ninguém quer falar. Cadê, cadê, cadê? Olá, boa meu mano, tudo bem? Você veio da onde? Porra, se dá um dos melhores estados que o Brasil já fez. É que a gente não é bom de marketing, mas a gente, de resto, a gente... Da onde lá? Linhares. Linhares? É, aí já pega um pouco. Caralho, Linhares, vocês conhecem Linhares? É melhor assim. Quem falou? Quem conhece? Você conhece? Por quê? Cachoeiro, Tapemirim? Tem nada a ver, irmão. Linhares? Nossa senhora, é pelo menos uns 600 quilômetros uma da outra. Meu Deus do céu, bicho, não conhece porra nenhuma. Fala aí, não é longe pra caralho? Longe pra caralho! Sai. Tô brincando. Tô brincando. Que isso, cara? Só quis entrar na conversa, né? Mas você conhece Linhares e cachoeiro? Ou você conhece cachoeiro? Fala, é tudo lá, é tudo lá. É tudo lá, é tudo lá. Tem o cu que é perto. O cu é perto do saco também. Pode pôr lá? O que você foi fazer em cachoeiro? Nem o Roberto Carlos quis ficar lá, só deixou a perna. É lá que ele perdeu. O cantor, pô, não o jogador. É verdade, você sabia? O Roberto Carlos é de lá, de cachorra, ele tá feminino, ele perdeu a perna lá. Foi no trilho, ele passou, aí ele olhou pro trilho, tinha uma madeira, a perna, ele pegou a madeira, botou. Até hoje, até hoje. Você sabia que, cara, a gente, o Espírito Santo é péssimo pra homenagear os outros, é verdade. O Roberto Carlos tem uma, a mãe dele chamava Lady Laura, é verdade, tem até uma música pra falar isso. Eles pegaram pra homenagear ele, um dos piores puteiros do Espírito Santo é chamar Lady Laura. Olha como a gente homenageia os outros. Não é bom. Você foi fazer o que em cachoeiro? Eu tô de lá, da filó. A sociedade não tá legal, não. Que isso, cara? Mas você não conhece Linhares? Meu Deus do céu, cara, que loucura. E você tá fazendo o que aqui, Campinas? Doutorado? Geografia que não é, né? Não, é outra parada. Gestão de tráfego? O psicólogo. Tem um cara bom pra te apresentar aqui. É de quê? Ciências de alimentos? O que que... Pô, é cada dia um negócio novo, cara. Eu não sei o que que faz. O que que você faz? Barrinha de proteína? Eu não sei. O cara vai... Vai reconstrói. Aquelas comidas da NASA, que você bota um pó, que o pica-pau fazia, você jogava água. Pum! Um frango! Aí ele comia o frango. Caralho, esse cara é legal. Desculpa, mas ele é mais legal que você. O que que faz? O que que você estuda lá? Doutorado, hein? Tem coisa pra estudar. A faculdade não é suficiente, cara. Vai mestrado, doutorado. Caralho, bicho. É da área de toxicologia de alimentos. Ah, tem a ver com tóxico. Aí é uma infinidade de assuntos. Toxicologia de alimentos? Você vê o que está estragado? É você que dá a validade? É a toxicologia da gente que está presidindo de agrotóxico e antibiótico. Cara, é muito específico. Ele vê se tem agrotóxico ou antibiótico no peixe, mas no supermercado? Tá aumentando o volume. Ficou no múltiplo. Apertei sem querer o botão. No supermercado? No supermercado de tanque, de... Ah, tem que estar vivo. Abatido, caralho. Que vocabulário. O peixe está abatido. Chega lá no tanque, o peixe está mal. Você tomou antibiótico? Não estava bem. Agora eu vou comprar um curso para ansiedade. O peixe. Caralho, é muito fora. Mas é no olho, não. Não, não é possível. Você dá alguma coisa que aí reage. Essas coisas geralmente, não é? Não, é. É uma luz do que caramba. Dá trabalho. Claro, está fazendo doutorado, é óbvio. Se fosse rapidinho, não precisava. Aí é seu equipamento, né? O peixe, faz as suas trações. É só um equipamento que existe. E esse que vai ser o 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 que vai ser. Ah, você arranca um pedacinho do peixe? Irmão, mas às vezes é melhor deixar ele um pouco intoxicado, né? Às vezes o peixe está lá, está até grandão. Eu tomo um suco. Parecendo o cariano, o peixe aqui, ó. Todo vermelhão. Aí vem o cara, arranca um braço e fala, ó, está com os produtos. E o peixe, ó, aí o peixe tem a barbatana, só nadando com uma só. Fala, porra, eu não queria que viesse. Aí você já condena para a venda, não pode vender. Não, não servei. Seu trabalho serve para quê, parceiro? Porque a gente até agora... Por isso eu preciso de doutorado, é bem complicado para explicar, não é tão fácil. Você tem que... Aí você só fala, tem tóxico! Aí, galera, beleza, compra quem quer. É só aviso, é igual aqueles negócios agora, quando tem gordura saturada. Que é uma cagada isso aí também. Às vezes você quer comer um chocolatinho só para dar uma relaxada, e a gente fala, tem gordura. Você fala, ah... Estava querendo relaxar, agora estou com a porra da consciência pesada. Né, nos cigarros botam aqueles negócios que mutilam, tinha que botar uns gordões no chocolate. Que engraçado, irmão. Então, seu trabalho serve mais para estudo mesmo. Eles vão deixar, deixa eles lá, estudando os peixes, qualquer coisa, e a gente vai no tanque, no supermercado. Esse maluco no supermercado deve ser um saco fazer compra com esse cara. Você pega os peixes, ele pera, não encosta. Estou doido para comer uma tilapinha milanesa, ele, vamos passar na máquina, bota na máquina também. Ó, tem agrotóxico, hein? Tem que falar, meu Deus, eu tenho que ir de novo no supermercado agora. Porque o chatão de cachoeiro condenou, caralho, legal. Mas você fez faculdade lá no Espírito Santo? Eu fico querendo. Legal. A faculdade foi de quê? De ciência de alimentos? Engenharia de alimentos. Ah, já percebi. Engenharia, aí vai desviando, vai desviando, chega em outra coisa. Engenharia de alimentos. Quando você descobriu que você era bom, tipo assim, eu vou fazer engenharia de alimentos, porque eu sou bom para comer, eu sinto os gostos das coisas, eu falo, aqui tem limão, e o pessoal tem limão, ele fala, ah, isso aí é um dom que eu tenho. Podia ser sommelier, virou antidope de peixe. Cara, é cada escolha que o cara faz na vida, os peixes prontos para entrar, para poder fazer o negócio, ele fala, não pode, fake net. Legal, irmão, Deus abençoe. O que você quer fazer da vida, assim? Acabou com a pessoa, eu não mato grosso. É por isso que ele acha Linhares perto de cachoeira. Agora está tudo explicado. Não, não tem... Irmão, até desculpa de ter... O caralho, que vida louca do caralho. Você faz lá, você mora na... Você mora onde? Aonde você mora? Nova York. Aí, caralho... Você mora no Mato Grosso? Eu moro no Mato Grosso. Qual cidade? Rondonópolis. 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 Aí, você vai doutorado aqui. Então, como é que é? Você vem o quê? De peixe? Vem os peixão top? A família ficou lá, vem pra cá. Ah, então você mora aqui. Mas eu acabei de perguntar, onde você mora? Você falou, no Mato Grosso. A aula desse cara deve ser complicada, de entender. Não, ninguém entende o ar que ele fala na aula. Os alunos tudo assim, ó. Meu Deus. Eu não sei o que vai cair na prova. É peixe ou frango? Você mora onde? Mato Grosso. E você vem fazer doutorado? Eu moro aqui. Minha família lá. Cachoeiro. O cara parece que tá com aquele fone, tocando música, tem que falar qualquer palavra, não tem? Cachoeiro. Rodonópolis. O cara vai acertando a cidade. Chuta a cidade. Liares. Não. Campinas. O cara fala aleatório. Você mora aqui agora. Só pra gente seguir o show. Sim. Sim. O cara tá num game. O Portioli que tá conversando com ele. Então, por que que você falou que mora em Mato Grosso, paixão? Em vida. Hã? Porque minha família tá lá. Então, eu acho que é uma boa de passagem. Ah. Então, eu posso falar que sou de Vitória, porque minha família mora lá. Eu tô aqui há 10 anos mais também. Um dia. Ah, então, você tá lá e você vê. Então, você não dá aula mais. Doutorado, são que dia da semana que eu sei que são só dois dias? Ô, professor. Tava no edital. Teu cu no meu pau. Tava no edital. Nossa, professor, velho, que a gente tá hoje em dia. Meu Deus do céu. Obrigado, irmão. Mas Linhares é bem longe de cachoeiro, tá, pessoal? Se você quiser ir no Espírito Santo, não vai em Linhares e nem em Cachoeiro. Tem outras cidades pra ir. Não, pode ir, pode ir. Lá é legal. O cara de... Não, é legal. Você conhece lá também? Conheço. Meu Deus, caralho. Linhares, você conhece? O que é isso que tá acontecendo aqui? O João Kleber vai vir também? Todo mundo conhece Linhares? Caralho, que loucura. Por que que você conhece Linhares? Você trabalhou em Vitória e em Linhares. E em Linhares você fazia o quê? O que? Bom, os caras são muito ruins pra explicar as coisas. Já trabalhei em Linhares e Vitória. Em Linhares você fazia o quê? Na verdade, eu trabalhava em Vitória. Meu Deus do céu, bicho, o que tá acontecendo, pessoal? Você fez projeto? De gás? Da porra toda. Entendi. Então você conheceu Linhares, mas não morou lá. Glória a Deus. Você acha lá ruim? Ah, irmão, falando que sua cidade é ruim. Como é que nós vamos fazer pra resolver essa pica aí? Você é da onde, irmão? Sorocaba. Aí, aí. Aí, irmão, dá logo a mão na cara dele aí, quero ver. Os caras sentiam uma porradeira no meio do show. Vocês querem uma hora de show ou uma hora de porradeiro? Porradeiro. Então, vai, vai, vai. Vem cá. Chamou o professor. Muito grosso. Não, ele não sabe. Não vai saber. Não, brincadeira. Obrigado. Linhares é uma das cidades mais legais que tem no Brasil. Pra quem nunca foi. Aí você fica achando que é legal. Não é não, mano? O que você fala, Linhares? Não. Cara, é a interação mais confusa que eu já fiz em toda a minha vida, cara. De Linhares. O que você faz, Linhares? Agora eu moro em Campinas. Ele falou. Cara, que loucura, pessoal. Imagina esses três caras no barco conversando. Ninguém entende nada. Aí chama o Mike Baguncinha, bota o Naldo. Imagina a loucura desse papo. Deus é pai. Como é que é, Linhares? Não sei. Não moro lá? Mas você não morava lá? Morava? Agora mora. Não, não moro. Agora não morava. Na segunda cerveja, os caras. Rapaz, eu preciso parar. Não entendo nada que esses caras falam. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Mas você mora em Campinas agora. Por quê? Esse pau mandado. Família da Manoiva daqui. Eu mudei pra cá. Foda-se, irmão. Continua lá, Linhares. Cidade de zona top. Como é que você conseguiu? Você faz o que agora? Ah, você trabalha com vendas. De curso? Você vende o quê? Ah, setor imobiliário. Legal, bacana. Estou muito bem assessorado? Você está me stalkeando, irmão? Beberrena? Você é o Beberrena? Eu vou na polícia, hein? Você começar a me mandar foda desse pau magrelo seu aí? Está muito bem assessorado. Presidente, senhoras e senhores. Muito bem. Vou começar. Vou começar. Vai começar. Seguinte. Caramba, que doido. Às vezes é confuso. Você fala, seu trabalho é combinado. Como é que combina uma desgraça dessa? Não. Possoор. Vamos. 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 .